Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje não é nenhuma novidade, não é nenhum lançamento, muito pelo contrário, mas é lançamento para mim porque eu não me conformo, porque eu nunca tinha sentido esse perfume antes. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta, de queijo caído. Estou falando nada mais, nada menos do que o Attraction. Olha que frasco, gente. Desiree. Eu chamava Attraction Desiree, mas falaram que é Attraction Desiree, tá? Ele é lindo, lindo, lindo. Ele é fantástico. Para quem não conhece, ele é um Del Parfum da Avon de 50ml, tá? Inclusive até a caixa dele, é uma caixa muito bem forrada, tá? Muito bem segura, tá? Estou dizendo isso, ó, tá vendo? Tem essa outra parte aqui. Estou dizendo isso em comparação, por exemplo, estou dizendo sobre a caixa, tá? Não sobre o perfume. O da Abelha Rainha, por exemplo, tá vendo? É uma coisa mais frágil, então é bom pegar por baixo assim, ó, porque senão corre o risco do negócio e puxão, né? Já a caixinha do Attraction não, tá? O que que eu tenho pra falar desse lindo? É lindo, é lindo, gente. Ele é lindo. Ele é lindo demais. Assim que você espirra, gente, vem uma explosão de cereja, que é uma coisa, assim, impressionante. Muito cereja. A pena que depois, no decorrer do tempo, lá na secagem dele, lá no final dele, ele não fique mais tão assim com essa cereja explosiva que ele tem no começo. Ele é um perfume doce, eu acho, então por isso que eu amo, mas não é aquele doce enjoativo, tá bom? Então você que é da Turma da Formiguinha, assim como eu, vai amar. Inclusive, você que me assiste, que gosta aqui do meu canal, que gosta de mim, e quiser comprar esse maravilhoso, tem o link da loja aqui embaixo, eu sempre deixo cupom de desconto, tá bom? E aí você vai... Gente, vocês vão amar, tá bom? O preço dele, cheio de... Ele é um neoparfum, lembrando que ele é um neoparfum, custa R$128,90, tá? Fui olhar na revista, ele custa R$128,90. Ele é o tipo de perfume que você só vai tirá-lo do seu corpo se você tomar banho, não assim. Por exemplo, passei aqui, você só tira o perfume se você lavar a roupa, você vai tacar o outro por cima, vai virar um embaranhado de cheiro, porque simplesmente o cheiro não sai. Ele gruda, ele gruda, ele é fantástico, tá bom? Ele não é parecido, mas ele tem as mesmas notas olfativas, tá bom? Então, aí se você gosta, por exemplo, do Amor Amor de Cacharel, você com certeza vai gostar dele. E também um outro perfume que eu até anotei aqui é o Una de Natura, tá? Ele não tem o mesmo cheiro, mas ele tem a mesma proposta aí das notas olfativas. Então, se você gosta de Una de Natura e o Amor de Cacharel, com certeza você vai se apaixonar por ele, tá bom? O que que eu tenho mais pra falar, gente? Ele é muito sensual, ele é muito quente, ele é ambarado. Então, assim, depois no final ele fica mais essa parte quente dele, essa parte ambarada, mais atalcada, mais assim, no final do dia, já não sinto mais tanto a cereja que eu sinto dele no começo, que é o que eu mais gosto, aquela cereja negra, bem doce. Ah, chega da água na boca. Gente, é muito fantástico. Chega a... Ai, dá água na boca. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês, gente? Então, assim, de imediato, você sente essa cereja dele, tá? Ele parece um licor de cereja. Sabe aquele doce do licor de cereja? É ele. É ele, por muito, muito tempo. É aquele licor de cereja, docinho. Não, 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 não. Delicinha, tá? Depois, ele fica mais ambarado e tem mais amadeira, porque ele também é amadeirado, tá? Do sândalo, que dá aquela cremosidade, cremosidade dele. Assim, um perfume pomposo, sabe? É... Ai, não sei. Pomposo, não sei. Suculento. Gente, ele é magnífico. Ele é muito noite. Nada que você também não possa usar durante o dia, mas cuidado aí nas borrifadas, porque ele é bem noite. Ele combina muito com o inverno. Muito, muito, muito com o inverno. Não que você também não possa usá-lo no verão, mas eu achei ele muito a pegada do inverno e muito a pegada da noite, tá? Então, eu quero saber de vocês aqui nos comentários quem já tinha esse bichinho aqui que lançou, ó. E eu nunca, nunca botei minhas patinhas em cima dele. Gente, ele é lindo. Ele tem de lindo. Ele tem de cheiroso. Ele tem de duradouro. Ele tem de projeção. Ele, com certeza, você vai ser bem elogiada, bem elogiado e não vai passar despercebido, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários quem já teve ele, já até recomprou. Com certeza, é o Del Parfum que você vai recomprar. Aquele perfume que você vai querer ter de novo, porque você nunca vai enjoar dele. De tão magnífico que ele é, tá bom? E eu volto aí com mais videozinhos pra vocês. No mais, é isso. Beijinhos com gostinhos e cheirinhos de cereja. Fui.